Jody mandou mais um, super chat aqui, e Bradinho, o que você quer ler aí? Claro, eu vou ler. Qual tipo de programa de TV e emissora você gostaria de apresentar? Entretenimento ou notícias? Ajuda a população, com certeza. Porém, ainda existem essa perspectiva? Eu não entendi essa parte, Jody, mas enfim. Qual tipo de programa Valkyria Miron gostaria de apresentar? Entretenimento ou notícias? Eu gosto dos dois. Mas quando a gente vai pra esse lado, tipo, já apresentei o Revista da Cidade, conhecer todas as bandas de Sergipe, é bem bacana. Dá valor à cultura, dá valor à arte, eu acho que tá faltando muito isso nas TVs, em rádio. Muitas vezes levar os cantores daqui. Uma coisa que eu acho errada em rádio atualmente é, às vezes não cobram dos grandes, mas cobram dos pequenos. O cantor pra tocar a música tem que pagar e tal, mas tá começando. Pega leve com quem tá começando, dê espaço pros cantores, pras bandas. A gente tem aqui em Sergipe altas bandas, cara, de todos os estilos musicais. A gente tem muitas bandas bacanas demais aqui. De samba, de pagode, de forró, de axé. De tudo a gente tem bandas boas. E falta o espaço, falta as pessoas falarem sobre essas bandas. Acabam muitas vezes as bandas finalizando, as bandas terminando, por falta de espaço. Então, esse espaço é fantástico. Na TV, a Lésia, inclusive, apresentava Nossa Arte, que era de cultura e arte. A gente fez um programa lindo, me lembrei agora. Verdade, no estúdio. Ela gravava lá no estúdio, em New York. É muito bacana. O estilo do programa era muito legal. Era conversa e música. Era um espaço enorme. Eu acho que eram três, quatro blocos. Uma hora de programa. Então, a gente sabia a história todinha das bandas com o programa Nossa Arte. Fantástico. A gente foi para o interior, para a Buquim. A gente fez lá, mostrando os cantores de lá. Muito legal. Teatro de lá. Dez, gente. Mostrar os talentos que a gente tem aqui no estado de Sergipe. A gente está aí tentando voltar, né, Alisson? E você faz isso muito bem. Com o novo coordenador, né? Você faz isso muito bem. Eu sempre vi você, justamente, apresentando nossos projetos. Ou trazendo, novamente, bandas locais que você já conversou. Como eu falei aqui, Zé Tramela mesmo. A gente bateu o papo várias vezes, né?